Música Salve galera, teu Clássico Pelotinário com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu a atualização aqui e vamos ver agora as novidades aí, beleza? Já considera deixar o likezão aí de início de vídeo Novidades da versão 1.20, hein mano? O Rottweiler, são cães fortes e resilientes, leais apenas ao dono A visão destes gigantes, terríveis, dispara até o instinto de sobrevivência dos zumbis, hein? Além disso, características únicas, trazem vantagens a esses novos mascotes, hein galera? Beleza? Como mais energia, olha, mais forte, maior dano, base e melhores habilidades de busca, hein galera? Tá vendo, habilidade ativa aí Eles são ótimos companheiros para os sobreviventes Então, libere espaço para a caixa de cão Eles aumentaram? Eles aumentaram então, vamos ver Mudanças no preenchimento de coleções e na produção, galera Aprimoramento e auto-preenchimento das coleções A partir de agora, não só recursos do inventário serão levados em conta Mas sim recursos de todos os depósitos dos locais Só o que resta é apertar o botão preencher, hein galera? Além disso, o conteúdo de todos os caixotes no local será levado em conta Na janela de projetos durante a produção Isso se aplica ao local inicial e ao assentamento, né galera? Correções de bugs, melhorias e dicas, né velho? Seus comentários são muito importantes para a Last Day Nós sempre consideramos seus comentários para tornar o jogo melhor Desta vez não foi diferente Graças aos seus relatos rápidos Nós corrigimos alguns bugs Revisamos missões E adicionamos novas dicas à tela de carregamento Será, galera? Beleza? Vou até mostrar aqui Eles responderam no meu comentário lá no Facebook, tá? Beleza? Vamos clicar aqui Obrigado E antes que o jogo carregue aqui, galera Você vê que está aqui, ó Cadê? Tá, tá o fundo do jogo Eu vou mostrar minha tela aqui para vocês, beleza? Vamos aqui ao Facebook, beleza? Eles colocaram isso aqui há duas horas atrás, tá galera? É, Rottweiler, tá? Tudo sobre a atualização E tem a capa aqui e tudo mais É, tem alguns comentários Beleza? E aqui a gente clica Que já tem aqui essa parte aqui, né galera? E deixa eu traduzir aqui para vocês Nossa, mano Acabei Acordei bem cedinho hoje Tá, deixa eu ver se carregou aqui E a gente já vê as novidades dentro do jogo, tá galera? É, já carregou Nossa, estou até em cima da base da... Opa, já tem coisa nova ali, hein? Pera aí, vamos ler aqui, galera Ó, novas raças de cães E algumas mudanças técnicas e visuais, né? Olá, sobreviventes! Temos ótimas notícias Os Rottweiler agora estão disponíveis, né? Esse amigo leal e verdadeiro atleta Está se juntando à difícil jornada do sobrevivente, né? Feroz e empiedoso com seus inimigos O Rottweiler está disposto a arriscar a vida por seu dono A qualquer momento Como esses cachorrinhos fofos crescem e se tornam cães enormes e ameaçadores Traços únicos transformarão o seu novo animal de estimação em um lutador resiliente Com o faro aguçado Libere algum espaço em suas caixas de cachorro e corações, né? Rottweiler estão prontos para estabelecer firmemente lá, né, mano? Olha aí, galera! Cachorinho, beleza! Melhoramos o preenchimento automático das coleções A partir de agora Não serão apenas recursos, né? A gente já viu isso daqui, ó Drone upgrade Eu evolui o drone aqui Eles mostrando aqui Que está para colocar tudo agora no inventário, né? No craft Seu feedback, né? A gente já estava ali, beleza? Então vamos ver aqui agora, galera O jogo Falando no Facebook, ó Eles responderam aqui meu comentário, galera Cadê, ó? Deixa eu ver aqui nas notificações, ó Beleza? É... Depois eu respondo eles Eles colocaram aqui, né? Por favor, o que você gostaria de ver aí? Qual a mudança que você gostaria, né? Olá! Que tipo de mudança você gostaria de ver no calendário, né? Ele nem... Tá vendo, ó O que você gosta ou não gosta, né? Por favor, compartilhe sua opinião Para que possamos repassá-la aos desenvolvedores Depois eu vou comentar aqui, beleza, galera? Eu acho que foi o único... Tá vendo? Eu dei o... Eu tô bravo! É, é... Depois eu respondo eles aqui, tá, galera? Que tem tanta coisa que não dá nem para colocar em um... Assim... É... Rápido, né? Descubra... Ó, ó... Tá até inglês o barato aqui, galera Tá? Mudar para outro personagem Tá ficando... Oxi! Ah, entendi, entendi Eu tô com... Que é esse tradutor aqui, galera? Deixa eu sair do que é esse tradutor Deixa eu ver se agora... Mudou, era isso mesmo, tá? É... Vamos ver aqui se tá tudo normal Gravando Tá tudo normal, né, galera? Beleza? Já deixou o likezão? Deixou o likezão ainda? Então é só a hora de deixar o like, tá? É... Pacote do acumulador... Tá... Não era o que eu pensava Beleza? Que que é isso daqui, galera? O botãozinho novo Ah, veio pra cá agora os atos, tá? Beleza? Os atos... Casa Matas Hum... Galera do céu Tá chegando Tá chegando Eita Tá pegado Tá chegando Vamos ver as lojas aqui, tá? É... Melhoria Nada Temporada 41 Limitado Tá ok Pacote econômico Isso aqui tá normal Caixa desconhecida Essa aqui é a caixa Grátis Uh... Legal Será que que vem aqui? Mudou algumas premiações aqui dessa caixa É... Eu vou assistir ali pra gente ver Tá... Cadê onde que tá? Pacote de cachorro, né? Que provavelmente eles colocaram pra vender, né? Ou não Deixa eu ver Será que eles já conseguem encontrar ele por aí, galera? É aqui Barco A TV Drone Tá... Vamos direto aqui, ó Custo é... Sexto com filhote Sobre ter um amigo leal Que também é ajudante Um sexto pode Conter um filhote De qualquer raça E categoria Tá? Olha aí Filhote de Hot Barrier Level 4 Eita... Sexto com filhote Cada vez que abriram você encontrará um filhote De uma raça Categoria aleatória Abri cem vezes Você garante um filhote categoria Cem vezes, mano! Ah... Do jeito que tá explicando aqui Já viram a categoria de level 4 É bacana, tá? Mas o amigo de verdade Será que vem junto? Cada caixa 9 reais Galera Do seu 10 ca... Ah... Ah... Que fortuna Mano... Não consigo nem fazer cálculo aqui Tá, galera? Só me 62 De 10 caixas Mas que fortuna Mudou... Não esquece Negócio de moedas aqui Não quero nem ver não Tá, galera? Eu já tô dizendo Minha conta principal É do zero Pra gente poder tá fazendo Os testes aí depois Tá? Pra eu fazer os testes aqui Pra ver se tá tudo funcionando Normalmente É aqui Teve muita mudança Não Vamos entrar aqui na base, galera? Que eu vi que teve algumas coisas interessantes Vamos lá Olha aí, galera Aqui no assentamento, tá? Teve a mudança Agora a gente consegue preencher Os itens aqui Só tem que tomar muito cuidado Porque tá vendo aqui Que tá na mochila É... Parece... Craft? Acho que era esse mesmo Acho que era esse mesmo Beleza? É... Mudou então O craft aqui Aqui ainda permanece A mesma coisa, né, galera? Companheiros aí Tá vendo? Mudou Tá? Agora a gente consegue Tá preenchendo Os itens Vamos dar uma olhada Aqui nas bancadas Tá? Bancadas Não acredito que não mudou nada Não, né, galera? Beleza? Eu vou testar Alguns bugs aí Tá, galera? Beleza? Daqui a pouco Nossa, o que vai ter É... Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Meu Deus do céu Tá, decorações normais Aqui por enquanto, né? Vamos lá na base Principal Beleza, galera? Caraca, aqui não teve muito O que mudou não Só aquelas categorias ali Vamos lá Tô com quatro caveiras Tomara que eu não perca invasão Ó, então já recebi Uma invasão aqui também De vingança Muito bom Ah, garoto! Agora vamos ver aqui O que mudou Na base Recicladora Tudo a mesma coisa, né? Aproveitar que tá aqui Os baús Arma da Gênesis, galera! Olha lá Perfurante De nível 1 Será que vai vir A atualização aí Das armas da Gênesis, galera? Seria muito Muito Mas muito interessante Mesmo se isso acontecesse, tá? Ó, agora Ó, ó A gente consegue Tá evoluindo Muito bom Muito bom Muito bom, galera Muito bom A gente consegue Tava, mano Seis anos, né? Esperando isso acontecer E finalmente chegou, tá, galera? Então a gente consegue Tá evoluindo aí Algumas coisas Tá? Preencher Tudo aqui, né, galera? A gente consegue Tá usando algumas coisas Agora Sem precisar Tá? Cara, muito bom Isso daqui, tá? Beleza Gostei pra caramba Deixa eu ver se eu consigo Evoluir um baú Ó, tá vendo? Ó, eu não tenho Isso aqui lá no depósito Tá? No baú normal Então agora eu consigo Tá evoluindo Isso daqui, ó Vamos ver? Ó, então agora Eu consigo Tá evoluindo, galera Os baús sem tá Cara, isso é sensacional Parabéns aí Finalmente, né, galera? Poxa vida, velho Tava esperando isso Há tanto tempo, né, galera? Finalmente aconteceu Tá? Rádio Acredito que não mudou nada Já teve atualização Neste local Dá pra decoferir Tá picape? Não, não dá, né? Beleza O que mais temos aqui, galera? Vamos ver se o material Ele vai Ele vai pra lá Ah, isso aqui não precisa Beleza? Vamos colocar aqui Cadê o ATV, tá? Se eu preencher Ó, tudo que tá na mochila Se eu preencher tudo isso aqui Será que vai, galera? Deixa eu ver um craft aqui Que eu não gaste Meus itens tudo Pra eu poder tá fazendo Aqui Não mudou o porta-tralhas Deixa eu ver aqui Não mudou Tá, galera? É que tem É, tem que dar uma olhadinha Pra ver se teve alguma bancada Que eles alteraram, tá? Parece que teve bancada Eu acho que foi aquele porta-trecos, né? Beleza? Cachoro Aê, ó Categoria Agora dá pra separar Por categoria, tá? Categoria Beleza? É... Por idade Ó, ó Agora sim, tá, galera? Nossa, mano Beleza? E por raça, tá? E por raça Que também eles ficam Categorizados, né? Colocaram aqui a idade, né? Beleza? É... Sem comida Cães Deixa eu ver se teve alguma alteração Ah, galera Agora dá pra tá utilizando Energia aqui Pra poder tá É... Acelerando os cachorros Tá vendo? Gostei disso daqui, mano Será que vai ter algum bug relacionado, galera? Você vai ter que caçar Algum bug relacionado a isso daí Beleza? Tá, por aqui não teve muita coisa, não Tá? Deixa eu sair aqui da base Pra fazer um autosave Eu vou testar isso daqui Que eu falei pra vocês Vamos lá Certo? Já fiz um autosave aqui, galera Vamos preencher todos os itens É isso mesmo, galera É isso mesmo, ó Tá? É porque eu não quero colocar todos os itens aqui, tá? Tem que tomar muito Mas muito cuidado Todos os itens que eu tava guardando aqui no baú Eles preencheram automaticamente aqui Então os crafts aí As coisas Tem que tomar muito Mas muito cuidado Vocês viram lá no assentamento? Tá? Tem que tomar muito cuidado aí Pra você não É... Colocar os materiais É... A toda Galera Beleza? Deixa eu ver se aqui teve alguma coisa Não, tá? Beleza? Deixa eu colar uma pastinha aqui Então, por hora Tá sendo essas As novidades Né, galera? Gostei Tá? Beleza? Deixa eu fechar aqui Então, olha aí, galera A pasta também Pra quem tem essa dúvida Se precisa estar atualizando a pasta Eu não atualizei a pasta do meu jogo aqui Colei pasta normalmente, tá? É... E tá normal Beleza? Ó, tá normal O jogo carregou aqui Os meus itens estão comigo normalmente Beleza? E agora vamos entrar aqui na base Pra ver se os itens eles voltaram, né? É... Isso aqui da continua Continua a mesma coisa Vamos ver isso daqui Clã Continua a mesma coisa Tá? Aqui também, né, galera? Nada de interessante Vamos entrar aqui na base Pra ver Beleza, galera? E a colagem de pasta Também funciona Normalmente Tá? Muito cuidado aí Que nem eu informei Tá? Beleza? Agora tem que estar vendo lá no aceitamento Lá se preenchendo os materiais É ter que tomar muito cuidado Com esses materiais Agora não dá Até pra testar bugs lá Né, velho? Porque senão É capaz deles não voltar Ou é capaz deles montar Nossa Tô até vendo Já pensou, galera? Olha aí Então tá aqui também Às vezes umas coisas Tem que tomar muito cuidado, né, galera? Pra usar esse botão aí De preenchimento por hora Tá? Esse vídeo descola um bankzinho maroto aí Beleza, galera? Então tá aí as novidades Em breve eu trago mais aí pra vocês Por enquanto é isso Considere deixar o likezão Pra fortalecer E se é novo no canal Já se inscreva Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza? Grande abraço E... Fui!